Josué capítulo 12 As terras que Moisés deu às duas e meia tribos Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra da além do Jordão, ao nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, e toda a planície do oriente. Seon, rei dos Amorreus, que habitava em Esbom, e que senhoreava desde Aroer, que está a borda do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro, e desde a metade de Gileade, e até ao ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon, e desde a campina até o mar de Quinerete, para o oriente, e até o mar da campina, o mar Salgado. Para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul abaixo de Asdote-Pisga, como também o termo de Og-Rei de Bazã, que era do resto dos gigantes, e que habitava em Astarote e em Edrei. E senhoreava no monte Hermon, e em Salca, e em toda Bazã, até ao termo dos Jesureus, e dos Maacateus, e metade de Gileade, termo de Seon, rei de Esbom. A estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel, feriram. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas, e aos Gaditas, e a meia tribo de Manassés. E estes são os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram daquem do Jordão, para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até aos Monte Calvo, até ao Monte Calvo, que sobe a Seir. E Josué, a deu as tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões. O que havia nas montanhas, e nas planícies, e nas campinas, e nas descidas das águas, e no deserto, e para o sul, entre os Eteus, os Amorreus, os Cananeus, os Ferezeus, os Eveus e os Jebuseus. O rei de Jericó, um. O rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro. O rei de Jerusalém, outro. O rei de Hebron, outro. O rei de Jarmut, outro. O rei de Laquins, outro. O rei de Eglon, outro. O rei de Gezer, outro. O rei de Debir, outro. O rei de Geder, outro. O rei de Orma, outro. O rei de Arade, outro. O rei de Líbina, outro. O rei de Adulão, outro. O rei de Maquedá, outro. O rei de Betel, outro. O rei de Tapua, outro. O rei de Éfer, outro. O rei de Afeca, outro. O rei de Lazaron, outro. O rei de Madon, outro. O rei de Azor, outro. O rei de Sinron, outro. O rei de Aqzaf, outro. O rei de Itanaque, outro. O rei de Megido, outro. O rei de Quedes, outro. O rei de Joquineão, no Carmelo, outro. O rei de Dor, em Nafat-Dor, outro. O rei de Goim, em Gilgal, outro. O rei de Tirza, outro. Trinta e um reis ao todo. Capítulo 13 Josué reparte a terra que tinha conquistado. Era, porém, Josué, já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor, Já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que fica de resto é esta, todos os termos dos filisteus e toda a Gesur. Desde Sior, que está de fronte do Egito, até o termo de Ekron, para o norte, que se conta ser dos cananeus, cinco príncipes dos filisteus. O de Gaza, o de Asdode, o de Askelon, o de Gathe, e o de Ekron, e os Aveus, desde o sul, também toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos Sidonios, até a Feca, ao termo dos Amorreus. Como também a terra dos Jebalitas, e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gad, ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano, até Mis-Refot-Mai, todos os Sidonios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente faze que a terra caia a Israel em sorte, por herança, como já tu tenho mandado. Reparte, pois, agora esta terra, por herança, as nove tribos e a meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas, já receberam a sua herança, a qual lhes deu Moisés, da lenda do Jordão para o Oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medeba até de Bom. E todas as cidades de Seom, rei dos Amorreus, que reinou em Esbom, até o termo dos filhos de Amon, e Gileade, e o termo dos Jesureus, e dos Maacateus, e todo o monte Hermon, e toda Abazã até Salca. Todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei. Este ficou do resto dos gigantes que Moisés feriu e expeliu. Porém, os filhos de Israel não expeliram os Jesureus nem os Maacateus. Antes, Jesur e Maacate habitaram no meio de Israel até ao dia de hoje. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Assim Moisés deu a tribo dos filhos de Rubem, conforme as suas famílias. E foi o seu termo desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda Campina até Medeba. Esbom e todas as suas cidades que estão na Campina. E todas as cidades que estão na Campina, e todo o reino de Seon, rei dos Amoros. Que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também aos príncipes de Midian, e Eve, e Requem, Esur, Eur, e Reba, príncipes de Seon, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a filho de Espada, Abalaão, filho de Beor, o adivinho, como os mais que por eles foram mortos. E foi o termo dos filhos de Rubem, o Jordão e o seu termo. Essa é a herança dos filhos de Rubem, segundo as suas famílias, com as cidades e as suas aldeias. E deu Moisés à tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. E foi o seu termo, Jazer, e todas as cidades de Gileade, a metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está de fronte de Rabá. E desde Esbom, até Ramat, Mispa, e Betonim, e desde Maanaim, até o termo de Debir. E no vale de Bet-Aran, e Bet-Ninra, e Sucote, e Safon, que ficaram do resto do reino de Seon, rei de Esbom. Mas o Jordão e o seu termo, até a extremidade do mar, de Quinerete, da além do Jordão, para o oriente. Essa é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, com as cidades e as suas aldeias. Deu também Moisés, herança, à meia tribo de Manassés, que ficou a meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias. De maneira que o seu termo foi desde Maanaim, mais todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, sessenta cidades. E metade de Gileade, e Astarote, e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã, foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Isso é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moab, da além do Jordão de Jericó. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor deu de Israel. O Senhor. Vou ler o 33, novamente, do capítulo 13. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhe tinha dito. Capítulo 14 Josué dá a Caleb em herança Hebron. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir. Por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara, pelo ministério de Moisés, acerca das nove tribos e da meia tribo. Porquanto as duas tribos e a meia tribo já deram a Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles. Porque os filhos de José foram duas tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem, e os seus arrabaldes, para seu gado e para sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué, em Gilgal, e Caleb, filho de Jephoné, o queneseu, lhe disse Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, por causa de mim e de ti. Da idade de quarenta anos, era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barnea a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo Certamente a terra que pisou o teu pé, será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, quarenta e cinco anos a agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel, ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de oitenta e cinco anos. E ainda hoje estou tão forte, como no dia em que Moisés me enviou, qual a minha força? Então era, tal é agora a minha força, para a guerra e para sair e para entrar. Vou ler novamente o versículo onze, do capítulo catorze. E ainda hoje estou tão forte, como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força, para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia, tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades ali. Porventura o Senhor será comigo, para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron, em herança. Portanto, Hebron foi de Caleb, filho de Jefoné, o que nezeu, em herança, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. E era, dantes, o nome de Hebron, Kiriati Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Amém! Terminei de ler os capítulos 12, 13 e 14 do livro de Josué. Na próxima gravação, você estará ouvindo a leitura do capítulo 15, cujo título diz assim, As heranças das nove e meia tribos, a herança de Judá. Então, continue ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Deus abençoe você, a abundância.